O que que foi? Oi amor, você tá bem? Tá bem, você tá melhor do que eu. Por que que eu tô melhor que você? Porque você tá em pé e eu tô deitada. Meu Deus, de onde tá vindo essa iluminação toda? Nossa Senhora. Não tá não. Não tá não? Não. Tem que botar o céu. Tá, então tá. Cocão. Não, você não vai pro céu agora não. Não. É, mãe? É. Aqui, ó. Você tá brava? Olha, tá ali, ali, ó. Você tá brava? Tava ali ainda agora, uma bola. Aquela ali é Ana Luísa, mãe. Ela me tava, tava, uma bacana. Taquei aqui, ó. Ó. Ó que ele passou. Você tá deitada ou você tá sentada? Tá sentada. Amor. Tá bom. Olha ali, né? Não é? Gente, hoje ela caminhou mais de duas horas. Com a cuidadora. Ela disse que é ela que vai fazer as coisas. É, né, mamãe? Você caminhou muito hoje com a Regiane, né? Ela tá lá. Tá cansada? Não. Olha, gente. Eu não sou da urgente, não. Eu sou sozinha. Ué, mãe, você não foi caminhar com a Regiane hoje? Não. Porque não tem luga. Não tem luga? Não, não tem água, não. Aqui que tem uma linha, né? Não tem uma linha aqui. Ela tá muito animada. Tá aqui, Cláudia. Tá muito animada. Oi, amor. Tá aqui, Cláudia. Isso aqui tá quarto. Isso aqui tá quarto. Tá direito. Tá certo, tá certo. Tá certo, hein? Tá. Hoje tá frio aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus. Eu vou botar antes disso. Regiane ali, dá um tchauzinho. Regiane tá sumindo até teu olho. É verdade. Ei, ei. Viva, Francisquinha. É big. É big. É big. É hora, é hora, é hora. Rá. Ti. Bum. Francisca. 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 É. É. Porque não é Francisca, não. É José. É José? Ei, Maria. É José e Maria, tá bom. É. Vem cá, ó. É escarguei. Deixa eu ver se você vai acertar agora. O sapo não lava o? Pé. Não lava porque não? Quê. Ah. Muito bem. E aquela assim, hoje é domingo? Não, é sábado. Ah, tá. Lá é domingo, não. É sábado, é domingo, domingo. Tá certo, tá certo. É domingo. Eu que errei. Domingo se vai. Cada um ponto de peça. Eu que errei. Desculpa. Desculpa. Gente, sobre a live que eu falei que ia fazer hoje com a Fono, eu só vou poder fazer no dia 21. 21? É. 21, mamãe. Mas a live é tão boa que vai ser a melhor live. Vem da onde, Cláudia? Eu vou, Cláudia. Oi. Tocou o telefone aqui, então eu quero dizer que é a live com a Fono, gente. É uma live que vocês não podem perder. Eu quero ir pra lá. Vai pra lá, mamãe? Eu vou. Será que ela deixa eu ir? Deixa. Deixa? Deixa. Você quer ir? Quero. Vou botar ali na porta. Então tá, vai. Olha como é que tá chique de casar com a Didas. Vem aqui, Cláudia. Oi, meu amor. Eita, meu pai. Eita, teu pai. Ai, mas é mesmo. É, você vai fazer o que agora? É. É vestido de mãe. Você vai dormir? Vou, vou pra casa. Tá na hora não, meu bem. Olha, eu quero Cláudia. Como é que eu boto? Olha, a mofada ocupa a mão. Peraí, Cláudia, peraí. Fala. Cláudia, ela tá quase casando. Olha, ele vai cair. Olha, minha filha. Olha. Olha, Cláudinha. Peraí, eu acho que ela caiu o banheiro. Dá licença. Corre, minha filha. Mamãe, tá com sono? Não. Como é que você tá abrindo esse bocão aí? Porque eu sou besta. Você é besta? É. Quer dormir, não? Não, eu vou dormir daqui a pouco. Eu vou aqui. Aqui, ó. Tá coçando? Ó. É, mãe? E aqui, ó. Só não vai aqui. Aqui, ó. Aqui não vai, não. É, aí não vai. Aqui, mas aqui tem, ó. Tem o que aí? Ah, é açúcar. Tem açúcar? É. Foi formiga? Tem. Tem açúcar e tem... E tem milho. Tem milho, mamãe? Ah, olha. Nossa, que bração, hein? Você é forte, né? É. Olha. Não dá sonho, não. São quase sete e meia. É. Você tem que dormir, mamãe. Oi, que soninho. Nossa, a mãe vai morrer que quando? Minha mãe quando vai morrer? É. Minha mãe? Tô, mãe. Eu não sei, amor. Só quem sabe é Deus. Deus? É. E eu espero que demore muito tempo. Que eu não aguento ficar sem ela, não. Sabe? Sabe quem é minha mãe? Ei. Sabe quem é minha mãe? Você. Ela pega. Você é minha mãe. É. Não é? A planta vai lá. É, a planta. Aquela é a tartaruga. Tartaruga. Fala. Olha o bocão. Não tá com sono? Não. Eu tô aberta. Mãe? Não tô com sono ainda. Não tenho nem sono. Você não tem sono, mamãe? Não. Tô aqui aberta. Tá aberta. Tá de boca aberta. Aqui, ó. Eu faço tudo direitinho, ó. Então, vamos pra cama. Tá com sono na cabeça? Tá limpinha. Lavou a cabeça hoje. Foi. Ontem. Não, foi hoje mesmo. Não foi ontem, não. Se bem que ontem, não. Ontem não lavou. Hoje lavou. Vamos, mamãe? Uhum. Vamos dormir? Vamos? Vamos dormir? Vamos. Então, vem. Oba. Vamos ver. Vamos ver? Vai ver? Não, você vai. Eu vou ver se o papato, o sapato é direito e é tênis. Então, vamos. É três vezes. Três vezes? É. Então, tá. É aqui, ó. É aqui que é sua cama. É aqui, ó. Essa, é aqui. Esse aqui não tem nada. É. Esse aqui ele vem de jeito nenhum, ó. Não quer, não? Pronto, ali, ó. É, mas aquilo ali é seu travesseiro. É. Espera, eles aqui, 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 e essa daqui, essa que é que eu vejo coragem na minha mãe. É? Olha, Cláudia, que coisinha linda. Ela é maravilhosa, né? Olha, só os olhinhos dela, dói. Dói os olhinhos? É, olha que coisa linda. Beço de vejo. É, meu bem. Deixa eu abrir aqui esse buretinho. Você quer ir no banheiro? É, aqui do lado. Deixa? Deixa, deixa. E é do lado mesmo, gente. Eu vou. Ai, tem ele, né, Cláudia? É o Sérgio, mamãe. É o Sérgio. Como é que é isso? Feu feiro. Feu feiro? É. Então, eu vou fechar aqui, gente, pra ela poder ir. A moza foi dormir. Fazer o quê, né? Saiu do banheiro, foi direto pra cama e não quis nem assunto. Então, tô aqui pra desejar uma boa noite pra vocês e pra falar. Pra quem não se inscreveu ainda, vê lá na descrição do vídeo o link pra minha palestra, tá? Eu vou contar a minha história, tudo que eu passei pra Francisquinha ficar assim, linda, maravilhosa, como ela está hoje, tá? Vou contar pra vocês do método Love Care. E hoje tem live, gente. Hoje tem live no Instagram com o Fernando, que escreveu o livro Quem Eu. Lembra? Não sei se vocês lembram dele. Quem Eu? Ele cuidou da vozinha dele e ele é diretor de divulgação da Brás, né? Bem legal. E aquela live da Fono, eu comecei a falar, mas aí o telefone tocou, não sei se eu consegui terminar. É uma live maravilhosa que tá no Instagram, mas eu sei que vocês, alguns, não têm. Então, eu consegui, vou fazer com ela aqui, no dia 21, é o Dia Internacional da Conscientização do Alzheimer. Vou fazer essa live aqui com essa Fono maravilhosa. Gente, não perde, cai numa segunda-feira. Não perde essa live, porque ela vai dar informações que são preciosíssimas pra quem cuida de um portador de Alzheimer. Um portador, um doente de Alzheimer, enfim. Não gosto de falar portador, não, mas, enfim, doente de Alzheimer. Tá bom? Beijo e até amanhã.